Fala galera, bem-vindo ao canal com mais um vídeo, estamos aqui de volta com vocês com mais um jogo pela PSN Plus desse mês e galera... Esse aqui é o... Hum, está até demorando um pouco para... É longo demais... É isso aí, olha... Eu já trouxe isso aqui para vocês no PC, o beta desse jogo... O beta aberto desse jogo... Eu nunca trouxe nenhum tipo de... Nunca trouxe nada mais além disso... Então, vamos lá... Primeira mão, exclusivo... Battlefield 5... Battlefield 5... Outro O que é isso? 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 NÊNO. O que é isso? Você chega! Os vozes. Caramba, não vai, ya! Ali, help! I'll show ya! Oh, bugger! Caramba, bastard! Caramba! Caramba, sai! Caramba! Vamos lá, serve pegar... Ah, não dá pra... 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 pra mexer pro lado de cá. Eita! Nós lutamos em todos os lugares, em todas as condições, usando armas que nunca sonhamos. Mas a morte é a morte, não importa onde você está. A morte é a mesma coisa em todas as línguas. A morte é a morte. 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 Mas a morte é a morte. A morte é a morte. Que caíram. No, não importa. É a morte. Uma das hábitos. A morte é o que eu fiz. Olha a frente, que os cantos são fechados. Uma das hábitos não se torna. Nossa! cara, eu não consigo, é isso mesmo? agora acertei hum Ah, na hora que eu acertar o avião? Vamos sempre precisar dessa gravação Aqui é o rolo É mais legal que eles botam uma foto Ação 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 Ação! Ah, deve-se apoiar agora. Rostoff 3 e 4, o cheio e atreve. Rostoff 2, sai para mim. Eu tenho um no ar. Ele vai nos atrever. Estilo que é o 6h, em que nem me ar. Você tem o que? Você tem o que? Eu tenho um rito! Rauche! É tipo assim, um dogfightzinho, cara Os aeronaves, infantry, voluntários, conscripts, eles e nós, não importa de onde o danger came from the threat of death unified everyone victory and staying alive O que é isso? O que é isso? O que é isso? É igual ao início do Battlefield 4, foi a mesma coisa. O Battlefield 1 também foi a mesma coisa. Eles lhe dão uma pincelada na toda a jogabilidade. O que lhe deu para nós? Tem uma mão escutada? Tem uma mão escutada? Nós nos criando em violência e sangue? Nós nos terminando em medo... ...alão? Até que você tirou o trigo de um inimigo, você não está pronto para a guerra. Você está apenas pronto para morrer. ...alão? 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 ... convin bitten ca Breakdowns... ...yy... ...é A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, parece que vai pegar um normal. Três vezes? Não. Ah, sim, você fez. Porque você é Billy Bridger. Você é o filho de grande, ruim, horrível, não é, Bridger? Eu sou uma puta, Bridger. Dê-me o dinheiro. Agora é seu pai, não é? Então, como é que você não foi sentado com você, então? Começou todas as pessoas em sua casa. Oh, sim. Eu tenho um negócio para você. Eu vou colocar uma unidade. Você vai gostar de amar. Eu amo isso. É direto na sua rua, seu tipo de coisa. E tem que ser melhor do que estar lá. Eu vou ficar bem. Qual tipo de unidade? Dê-me, Bridger. Você gosta do mar? Você gosta do mar? Eu sou o meu lado. As equipes são dois, move! Oi! Eu sou chato! Estou chugando minha cabeça por aqui! Oh! E você está só estrelando! Oh, Bridge! Alivine-se! Vamos lá! Tem um pequeno pequeno arroz de arroz aqui, e eu estou tratando você para uma calma. Eu acho que você é apenas um pequeno arroz, Bridger. Me dê um minuto, não? Eu não consigo mover sem pôr-lo. O que você quer que eu faça? Tocar você e pegar seu TED? Então vamos, vá para o próximo! Você ainda tem as explosões sobre você? Sim, eu me modifico um pouco. Ok. Você dois, você sabe o que fazer. Cuidado com isso, irmão. Não tem um ratão. Isso é um Stuker, que está chegando. Os jogadores que estão tentando se derrubar? Sim, sim, eles estão bem. Siga a Maison. Esse é o Maison. Siga a Maison. O último que eu preciso é você pôr em todo o lugar. Você já foi aqui antes? Você sabe onde estamos indo? Sim, eu venho aqui sempre. Eu me envio muitas vezes. Então, você sabe, não é? Você não sabe onde estamos indo. Escute. Essa peça precisa de um pouco de pensar em seus braços. Entende? Sim. 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 Eu vejo algumas barras aqui. Sim, eu não quero ficar tão perto de mim se as coisas ficam interessadas. Parece um monte de... Rússia. Talvez um alarme. Sim, provavelmente um rádio também. Agora vai ser melhor para cuidar de ambos, porque não precisamos de mais inimigos. Tem alguns jerrys aqui. Tem uma caixa de... Nem todos estão sendo marcados. Talvez um rádio na distância. A caixa está mais provavelmente segura. Então, quando você estiver lá, põe o dedo e encontre o caminho dentro. Não, aquele ali é o alarme. Não. Não. Você tem certeza sobre essas bombas? Minha especialidade de segurança. Não, não, não é? Não, não é? O que é que eu estou atingido? Você só vai me arragar e me deixando aqui? Pegue toda a glória para você mesmo. Glória? Não há nada de glória, sonho. Agora, escutei-me, cuidando-se. Eu vou colocar minhas bombas em aquelas avanças lá. E você vai colocar minhas em elas agora. Sim, tudo bem, tudo bem. Não se preocupe. Eu vou esperar para o ponto de encontro. Eu estou aqui. Não há tempo para esperar, sonho. Lá você vai. Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. F*** isso para um time de soldados. Você é um buraco, Mason. Lá, lá, lá. Lá Lá, lá. Lá! Lá. 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 O que é que ele é? Eu ainda dei sorte que eu peguei o cara Pegar a granada de fragmentação e substituir a granada de fragmentação Olha isso Colocar esse hangar protegido Tá Olha isso 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 Nossa Olha isso 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 Olha 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 . 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 Nós temos 3 ali que tem que passar. Vamos lá para frente. Ah, peraí. Tinha uma ideia aqui. Tem gente por aqui. Tem gente por aqui. Tem gente por aqui. Vamos lá, tem que pegar esse cara lá. Tem gente por aqui. Tem gente por aqui. Tem gente por aqui. Tem gente por aqui.